Dois milhões de visitantes são esperados em Santa Catarina nos próximos dias para as festas de outubro. Marejada e Fenarreco começam nesta quinta-feira. Prefeitura estende prazo para creches particulares venderem vagas para o município. Superação para atleta campeão pan-americano conta história de vida para alunos de Itajaí. Esses e outros assuntos do Balanço Geral. Marejada e Fenarreco.